Olá, meu nome é Valdir Meia Santos da Cruz, estou aqui junto com a equipe Portal Capim Grosso mais uma vez na tentativa de poder localizar o meu pai, que se chama Valdir Souza Santos, filho de Dona, de seu Aloísio Alves dos Santos e Dona Floripé de Souza Santos, que há 24 anos atrás ele trabalhava na rodoviária recessiva aqui de Capim Grosso e foi transferido para Milagres, por conta do serviço de ser conduzido para lá. E até então, até hoje, ele nunca mais retornou e passa dias e mais dias eu na tentativa de poder localizar ele, encontrar e até hoje não encontrei. E sempre por tentativa de vídeo, WhatsApp, mensagem, estou sempre aqui tentando localizar ele, nunca desistindo, porque todo mundo tem um sonho, o meu é esse, de poder encontrar ele. Porque a gente sempre, quando tem alguém da família que a gente não conhece, sempre sente aquela falta, e principalmente quando é no dia dos pais, que eu procuro um pai para poder abraçar e desejar aquele dia do pai e não encontro e não sei onde se localiza que é ele. E eu estou aqui tentando e não vou desistir de localizar. Minha mãe se chama Marisete Veira da Cruz, que mora aqui também em Capim Grosso. Conheceu ele aqui, há tempos atrás ele tentou vir atrás de mim, mandou minha avó vir, só que minha mãe não deixou ele me levar. E daí para cá, então, ele não veio mais. E eu morava em uma cidade, por conta disso também, na tentativa de encontrar ele. Vim mais para próximo, que é aqui na cidade de Capim Grosso. E estou aqui na tentativa de poder localizar. Para quem puder me ajudar compartilhando esse vídeo, passando para frente, assim como passam tantos outros vídeos, eu vou pedir a ajuda de todos vocês que compartilhem isso também, que eu tenho esse sonho e não vou desistir nunca. E também, eu peço assim, alguém que seja de milagres, que chegue esse vídeo, que souber da existência dele ou de alguém com esse nome, com esse sobrenome, Souza Santos, pode ser qualquer pessoa. Por favor, entre em contato com o site do portal Capim Grosso. Eles estão aqui na tentativa me ajudando. E meu nome é Nélia, filha de Marisete, lá do bairro Pronaldino. Minha família é bem conhecida aqui, que nasceu e se criou aqui. E estamos aqui até hoje. E nós não nos desistimos. Tanto é que minha mãe, minha irmã moram em São Paulo. De lá, ela escreve para todo o site que pode escrever, onde ela está podendo, para tentar me ajudar, porque ela está vendo a minha tentativa e o meu sonho de se realizar. Já casei, já tenho um filho de 7 anos. Meu filho sempre pergunta pelo avô, assim, eu não tenho nem o que explicar e nem o que dizer a ele, por conta disso que eu não conheço. Enquanto eu existir, enquanto eu tiver vida e puder encontrar, para tentar encontrar ele, localizar, eu vou estar aqui tentando, com a ajuda de quem puder, e vocês principalmente. Por meio de WhatsApp, Facebook, Instagram, que puder estar compartilhando aí. E mais uma vez, o portal do Capim Grosso me ajudando na existência, persistindo para que tudo dê certo. E como muitos casos, eu vejo ser reencontrado, dando certo, eu tenho certeza que o meu também vai dar. Eu tenho fé nisso.